Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos ir aí fazer uma investigação aí, vamos entrar numa favela lá Com a equipe de polícia civil, já tamo aqui, todo mundo preparado E bora lá A barca já tá aqui O pessoal já vai embarcar, ó Eita E aí galera, tudo tático Pra caso que tiver alguém Chegar alguém pelas costas aí, o cara tá visualizando dali Então, vamos chegar lá Beleza galera, aqui Aqui começa tudo, ó Então aqui nós já vamos Atentos E hoje nós vamos tentar subir até O topo Então vamos vir aqui, ó É Pegar o O zil aqui E aí E aí Vamos lá Atento, vamos começar Vai entrar Bora, bora, bora Nosso parceiro vai se perder, tá galera Isso aí é de prática Mas nós vamos tentar ele chegar até no Até no fim De tudo aí Vamos lá, vamos subindo aqui Bora lá, eu tive que virar o vento pra lá Porque o ventilador Porque a minha mente é Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Vem, 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 vem Vem, vem, vem O furado da mãe tá mostrando o dedo velho Não quer descer Não quer descer Os cara não desce velho, ó Pegar um primeiro aqui Vai, vai, vai Vamos pegando esses dois aqui Que esses carros tão suspeitos Enquanto isso Eu vou deixar meus parceiros empenhados aí E vou dar uma olhada aqui pra cima Porque eu sei que eles vão bugar Porque esses aqui Como não faz parte do jogo Os parceiros sempre bugam Vou deixar eles empenhados ali Mirando nos malucos É por causa do óculos Como que fica a visão Nessa troca de tiro Ó Peguei esse pulando Ele vai levantar Tenho certeza Por aqui mais ou menos Ou não Morreu Tá me sentindo Caramba Peguei eles aqui pulando Chequeiro maluco lá Não é nada Tem que economizar bala Tomou Tomou Esse cara tá lá em cima Esse aí tomou Não sei Tem cara aqui Tem cara aqui Já vai ter que subir aqui em cima O cara vem aqui O cara vem aqui O cara vem aqui É Um cara embaixo Tem um cara aqui Puta piga Mas o que tinha partido ainda não Veio E aí E aí E aí E aí